E o mais importante, rapaziada, evitem colocar aeroate nessa linha do meio de cada compasso. Por que, Monte Cristo? Porque nessa linha do meio é onde vai ter o clap e o snare. E se você colocar demais, se você colocar em todas as linhas do meio o aeroate, vai ficar estranho, porque o clap vai bater no mesmo lugar do grave e você vai anular o clap, porque o grave vai meio que comer o clap, entre aspas, né? Eu só tenho como exemplificar isso fazendo, né? Então vamos fazer aqui. Vamos supor que a gente tem esse snare aqui, beleza? Ele tá sempre no meio. Como vocês podem ver, ele tá no meio, tá vendo? Sempre no meio. Então o que é que acontece? A gente botou aqui, eu vou tirar esse aeroate que eu tinha colocado aqui, vou deixar ele antes dessa linha do meio e vocês vão ver que não vai conflitar tanto. Mas se eu colocar esse aeroate, esse mesmo aeroate aqui na linha do meio... Tá vendo como fica diferente? Então vamos supor. Pô, se eu tirar isso aqui agora... Fica muito mais... Pô, o clap, o snare tem que tá na cara, mano. Se você botar o aeroate, que é gordão, entre aspas, vamos supor que você coloque um lutador... É como se você estivesse colocando um lutador obeso, aqueles de sumô, tá ligado? Pra lutar contra um cara frangão, palito, tá ligado? Não tem... Tanto que as competições já são separadas de pesos, né? Se você colocar um cara de sumô contra um cara palitão, com certeza o cara palitão vai ser esmarcado pelo lutador de sumô, irmão. Então não tenta... É a mesma coisa. O aeroate é como se fosse o lutador de sumô e o snare é como se ele fosse o lutador palitão. Não coloca os dois pra competir porque o lutador de sumô, que é o aeroate, vai engolir, vai estraçalhar o lutador palitinho, beleza? Beleza, hein?